Sejam bem-vindos a mais um DioCast, o segundo DioCast pelo YouTube, deve ser, sei lá, o décimo quarto, décimo quinto DioCast da história, é que agora o Groove Shark, onde a gente publicava as coisas, fechou por causa de pirataria, né, a gente mudou de lugar agora, estão sendo publicados pelo YouTube. Estamos aqui com o Gabriel da Costa, do blog Toca do Tux, o Gabriel Almir, do blog DevLinux.br, o Luiz Felipe, o cara dos servidores, só passando, e o Jean Ranouche, outro cara dos servidores disfarçado de contraterrorista hoje. E o nome do português. Bom, cara, fazia tempo que a gente não se reunia, né, esse aqui é o time titular do DioCast, fazia bastante tempo mesmo. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre os mitos comuns do Linux, tem muito mito envolvendo o Linux, a gente tem uma baita de uma lista aí, eu não sei se vai dar pra gente abordar tudo, mas a gente vai tentar. Vocês querem fazer algum acréscimo inicial aí? Confesso que você tá com saudade. Eu tava, cara. Acréscimo já chega no fator do banco, tá foda. Chega acréscimo não. Chega de acréscimo. Então, beleza, vamos lá pro primeiro tópico, a gente separou alguns mitos aqui. Primeiro mito é, de fato, talvez um dos maiores mitos envolvendo o Linux, que é Linux não pega vírus. A gente vai tentar esclarecer algumas coisas sobre isso. Vocês querem falar aí? Ah, eu já consegui estourar, Baidu. E tirou print ainda, né, velho? Tem que achar esse print aí que eu coloco aí pro pessoal ver. Então, eu vi um vídeo de um cara... Então, pode falar, Luiz. Pode falar, cara. É que, assim, eu vi um vídeo de um cara lá dos Estados Unidos, ele falando, né, assim, ele provou que Linux pega malware, no caso. Aí, assim, ele foi lá, pegou, baixou até um antivírus chamado Sofo, não sei se vocês conhecem. Qual é o nome? Sofo, é S-O-P-H-O. Não, nunca ouvi falar desse aí. Então, eu só ouvi falar através dele também. Aí, o cara foi lá, tinha um programa que ele usava muito, clicava no abrir. Ele passou esse antivírus, removeu o malware lá, ele clicou no programa, abriu. Bom, só que, assim, ele não esplanou muito. Porque, assim, Linux pode pegar algum tipo de código arbitrário? Pode, mas o problema é que o cara tava numa versão instável. Sem correção. Bom, de qualquer jeito, pode pegar alguma coisa. Não existe esse sistema operacional 100% seguro. Só que ele tava usando um sistema operacional numa versão, assim, que é chamado atual, né, que assim, todo pacote atual. Vai tá sujeito pegar alguma coisa mesmo. É, que, na verdade, a capacidade de segurança, não digo só do Linux, mas projetos open source em geral, está justamente na atualização constante. Exato. Saiu o grande falha do ano, do século de Linux, e tem lá em todos os portais e tal, em duas horas já consertou. É. É, quando sai vírus, vira notícia, né? Eu pesquisei agora que você falou desse Sophos aí, eu sei lá se tava diferente e tal, mas na verdade esse Sophos é um antivírus exclusivamente pra Mac. Então, ele utilizou pra Linux, ele deixou até o... Agora, né, sei lá. É. Mas eu nunca tinha ouvido falar também nisso. Sophos. E que, até porque, por exemplo, o Linux seria código aberto. Se você ler código aberto, você entende perfeitamente como é que ele funciona, então é muito mais fácil de você procurar uma brecha nele. Assim, não que isso o torne, assim, falho. Porque, assim, até porque, como ele falou, não existe 100% de segurança. O que a gente faz é moldar a estrutura na melhor forma possível pra evitar e deixar ela o mais blindado possível. No caso, assim, a gente usa falho pra não deixar todas as portas liberadas. Um proxy pra evitar que pessoas acabem criando um backdoor, né? Porque, assim, se elas acessarem um site, por exemplo, se você acessar um site de conteúdo pano, com certeza vai ter vírus naquela merda e vai criar uma backdoor. Então, assim, só que a maioria desses é pra Windows. Mas eu quero dizer assim, não adianta nada eu ter um servidor na minha empresa sendo o Linux com o Firewall todo escrito lá, o IPT, tudo isso, aquilo, e eu deixar simplesmente a navegação das pessoas livres e alguém pegar uma área desse na máquina Windows dela. Então, aí, ela vai ser a minha backdoor pra entrada, né? Dessa invasão. Exato. Existem várias... Pode falar, né? Oi? O Dio até postou uma matéria, né? Do Node32, a versão pra Linux, eu até comprei a licença de um ano e tô usando aqui no meu computador. Cara, realmente, assim, você vê ela funcionando muito bem. Ele não encontrou nenhum vírus de Linux. Ele chegou a encontrar de Windows no meu Stories, mas apenas isso, entendeu? Mas, assim, é bom quando a gente começa a mexer... Pois é, a minha noiva tem um notebook e o dela é o Windows. Então, meio mal, assim, se passar um arquivo ou outro, é muito bom, assim, a gente ter um antivírus. E também porque, igual o Gabriel tava falando, né? Do Sophos lá, que ele achou malware, spyware. A maior parte que existe é malware e spyware mesmo, não é bem o vírus em si. É. Então, até acrescentando informação do que você falou, Luiz, que eu achei interessante isso, é... Geralmente, a área da segurança volta assim, né? Que não existe um sistema de impressão 100% seguro, né? O que existe é você evitar ao máximo, o máximo de possibilidades que alguém consiga invadir o seu sistema, né? Aí, assim, tem até o Sven Vermole, que é o responsável pela documentação do Gentoo Linux, ele mesmo escreveu, né, que apesar desse ponto do código aberto, a pessoa pode explorar, encontrar a vulnerabilidade e tirar proveito disso, né? E, por outro lado, também, o que acontece com o Debian, o que acontece com o Gentoo e com outras distribuições em si. Eles encontram a falha e corrigem, que no caso, por exemplo, a Microsoft tem que pagar a auditoria pra poder verificar se o sistema dela é falha ou não. Ela tem que abrir o código pro cara ver. Né? Então, no caso, a evolução do software livre acontece mais rápido por causa disso, né? Pelo fato dele ser aberto. A gente usa também IDS, né, cara? Hã? A gente usa IDS pra detecção de introsão, né? Exato. Fora que, falando por usuário comum, cara, tirando essa parte dos servidores e tal, que realmente, como tem muito tráfego e tal, tem que ter uma constante vigilância e tal. Mas, falando em usuário comum, usando o Linux e tal, tem muita coisa que não depende só da segurança do Linux. Não. Por exemplo, o protocolo que está mal otimizado pra segurança, por exemplo, se você acessa um navegador, cara, é uma coisa que você deixa a conexão, toda resposta e requerição vulnerável a esse tipo de ataque, tá, não é tão grave quanto seria diretamente no Linux, beleza, mas pra um usuário já é, pode ser meio frustrante. Ou, por exemplo, o Java, que vive dando problema de segurança e é independente de plataforma. Então, pode ser uma chance pra explorar a vulnerabilidade ali, né? Com certeza. Uma coisa, assim, que o pessoal tem que ter como claro, é que a gente não tá dizendo que o Linux tá ficando mais inseguro, né? De forma alguma. A gente só tá tentando, realmente, acabar com esse mito de que Linux não pega vírus. Que eu acho que, sei lá, pouca coisa é impossível na informática, né? Então, e não pegar vírus é uma delas. Mas tem também a questão do open source que foi tocado ali, que o cara pode, como código aberto, explorar as falhas, né? Olhar onde que ele pode atacar. Também tem, da mesma forma, o outro lado que vai olhar também o código pra corrigir, né? E você vai ter muito mais gente interessada em corrigir do que gente interessada em atacar. Sempre. Envolve-se muito as coisas, vai de intenção e tal, né? Até porque, sinceramente, a pessoa ganha muito mais com correção de segurança do que ela ganha de exploração, normalmente, porque na maioria dos casos que eu vejo, acontece uma falha de segurança que é verificada no código fonte. Em três horas ou mais, essa falha já foi descoberta. Sendo que se ele contribuir, cara, o seu status, vamos dizer assim, de contribuidor já aumenta a bagaranha. É. Você já pode ter uma empresa, assim, já te olhando e falando, ah, esse cara é foda, corrigiu esse bagulho foda, então. Uma coisa, assim, que eu recomendo, normalmente, pra quem tem um pouco de pé atrás, eu não costumo usar antivírus no Linux e não tenho tido problemas nos últimos cinco anos aí, tranquilo. Desde que eu comecei a usar, efetivamente, só Linux. Mas se o cara tiver ainda aquele receio, sempre tem um firewall aí que ele pode habilitar pra aumentar um pouco mais a proteção. Então, aí se o cara for mais encasquetado, ou for encasquetado, como o Luiz foi pelo professor dele, você vai lá e compra o antivírus. Colocam grátis, tem os grátis também. Na verdade, cara, quando a gente começa a estudar e ver essas paradas, a gente começa a ficar paranoico. Aqui em casa mesmo eu uso o firewall no meu computador, eu uso o antivírus a porra toda. É, é o que acontece, né? Quando, na verdade, se você fosse ver, em termos efetivos, se você removesse o antivírus, no Linux, pelo menos, provavelmente, você não ia ter problema nenhum. Talvez seja mais útil, como você falou ali, pra escanear a pendrive, os discos e acessam o Windows também, né, que vem de outros lugares, pra eliminar os vírus que estariam em contato com outras pessoas. Se você recebe um pendrive de um amigo que usa o Windows, aí você verifica pra não passar vírus de volta pra ele. Acho que a gente pode ir pro próximo tópico aqui, que é um outro mito também, que é Linux não tem jogos. Tem um monte de gente que diz isso ainda. É, inclusive eu vi esses dias no comentário também. Minha galeria da Steam tá cheia de jogos. Assim, eu acho que a questão aí não é não existir jogos, assim, eu acho que as pessoas também não sabem se expressar. Eu acho que a gente tem que também olhar pro lado, assim, realmente, jogo de peso, agora que tá começando a ser visado. O Dio até postou um vídeo dos lançamentos desse ano, que, pô, eu tava comentando com ele, cara, eu achei isso, assim, fantástico. Shadow of Mordor, do ano passado, um gráfico, absurdamente, ele vai vir pra Linux já, assim, tipo assim, eu nunca vi numa velocidade dessa, no caso. Sim, o que o pessoal tem que entender é que o Linux não é uma plataforma de jogos consolidada ainda. Ele tá nos primeiros anos dessa experiência, tá, em crescimento aberto. Quando você diz Linux não tem jogos, você tá proferindo aí uma frase de extrema ignorância. Afinal de contas, tem, e tem muitos, né, já tem um terço dos jogos da Steam praticamente rodam no Linux, só que boa parte deles são aqueles jogos indie ou de menos relevância comercial. Quando o cara diz assim, ah, Linux não tem jogos, provavelmente ele tá falando de algum jogo específico, um GTA V. Algum que ele goste, né. É, algum que ele goste muito e que não tem. Ou, às vezes, ele até fala sem saber se tem ou se não tem. Hoje mesmo, eu postei lá num grupo do Debian o gameplay do Payday 2, que eu fiz recentemente, e o pessoal diz, ah, eu disse que, eu coloquei postando assim que a cada dia tinha mais jogos chegando pro Linux, né. E o cara falou, ah, fala como se fosse nativo, porque de fato eu tava rodando pelo Wine. Mas o que eles não sabiam é que o Payday 2, ele vai sair também nativo pra Linux esse ano ainda. Então, é a questão de não saber. E o cara tá com esse preconceito antigo de estar acostumado a dizer que Linux não tem jogo. Mas, dependendo do jogo que você quiser, você vai tá bem servido. Eu vou até quero falar. Mas, ali, cara, porque, tipo assim, depende, se ele tá rodando sem ser a versão nativa, e tá rodando bem, então, assim, é mesmo que a pessoa tem que ficar quieta, né. Tipo assim, se a parada ainda não tá nativa, e já tá rodando praticamente no Windows, então, assim, cara, desculpa, mas é uma porrada na Microsoft. É, então... Tem uma certa implicação que alguns tem, que, tipo, não dá pra entender. Eu até fiz as medições pra ter certeza de que eu não tava vendo coisa, eu tava querendo acreditar em algo muito bom. Mas teve gente que disse, ah, esse do Payday 2, por exemplo, esse jogo tá lagado, tá com o gráfico feio, não sei o quê, mas, no jogo, o gráfico tá todo no máximo e tava rodando a 40 FPS. Então. O cara tá querendo ver coisas, tá querendo dizer, ah, o Linux não presta isso daqui, não tá bom, não sei o quê, mas tava com o gráfico no Ultra lá e tava a 40 FPS, como assim, mano? Eu quero até fazer uma observação que eu já fiz até num vídeo que eu tenho, aquele pra que serve o Linux. Que, assim, o foco maior, a questão, é porque as empresas, no passado, focaram muito em DirectX. Foi isso. Porque se focassem em OPGL, no caso, teria Linux durante há muito tempo atrás também. Teve um rapaz que fez um comentário, não é? Recentemente também, que eu não lembro onde eu vi. Que falou que não, emuladores no Linux é uma merda. Olha, se isso fosse há uns 10 anos atrás, eu até falava também. Talvez eu concordaria. Mas hoje eu não digo não, porque os emuladores do Linux tá muito bom. Rodar jogo com o Wine, que não é emulação, né? Você roda, traduzindo a informação do Wine pro Linux, como se fosse nativo. Rodando muito bem. Então eu não posso concordar com isso, não. Cara, o Dragon Ball novo, assistindo a versão, que você tem na Steam, ele roda sempre. Aí eu e o Wine, o site já roda ele inteiro. O Wine, ele roda um monte de coisa, na verdade, né? O pessoal, às vezes, tem um pouco de dificuldade em configurar ele. É. Só pra vocês terem uma ideia, tem aqueles certos entendidos de jogos de Windows, que vivem dando uma certa desculpa. Quando o Linux tiver DirectX, podemos falar na história. Só que, eles falam isso na intenção de dizer DirectX é foda e o OPGL é uma bosta. Mas, na verdade, eles estão entendendo o DirectX e o OPGL como funciona no Windows. E no Windows, realmente, eu usei o Windows muito tempo atrás, sem conhecer o Linux, eu falava que o OPGL era pesado, era uma droga, que não rodava nada direito. Mas, por quê? Porque rodava o melhor DirectX. Mas quando eu fui pro Ubuntu e comparei o mesmo jogo rodando no OPGL e no DirectX, não vi quase diferença nenhuma. Então... Uma coisa que o pessoal tem que ter em mente também, pode ser que o OPGL não seja a melhor API do mundo, mas ela está sendo trabalhada para ser substituída já pelo VUCA, que é uma associação de um monte de empresas de tecnologia gráfica, NVIDIA, AMD, tem Intel, a Valve, a Electronic Arts, enfim, tem um monte de estúdios ali. Eles estão desenvolvendo essa API para ela funcionar nas Steam Machines, para funcionar no Linux e depois eles vão fazer multiplataforma também. Vai funcionar no Windows também, para quem quiser usar, junto com aquele código do Mental que a AMD estava desenvolvendo. Eles largaram o projeto Mental para colocar o Mental no Vulcã. Então a gente vai ver coisa boa aí, nesses próximos anos aí, 2016, 2017, vai ser anos interessantes nos games para Linux. Legal. E até quando... Que é tipo como se fosse um bando de retardado que entra lá do nada e mexe no código fonte, quando na verdade tem uma empresa séria, trabalhando com gente séria, que tem trabalhos a cumprir, também tem clientes a cumprir, são gigantes da tecnologia. O que a gente vê bastante, mas eu vou deixar para o próximo tópico, é um engano sobre o que é o Linux exatamente, né? Porque o pessoal fala, Linux é um negócio que tu instala no teu computador ali para usar no lugar do Windows. Só que o Linux é o kernel, né? E esse kernel é muito mais abrangente do que as pessoas imaginam. E isso nos leva aqui ao nosso próximo tópico, que na verdade eu vou juntar alguns mitos aqui, porque eu acho que eles têm a ver. Um deles é... O... 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 Vamos começar de baixo para cima, tipo assim, 90% dos supercomputadores do mundo rodam... Linux. Acabou! Não, mas só os nerds usam Linux. É, isso é mais rápido. Cara, eu vou dizer assim, antigamente poderia até ser. Porque era totalmente alternativo, assim, nerd no sentido de hacker, né? Os caras que gostam de tecnologia. É nos primórdios dele. É, mas... É isso, bem nos primórdios isso, né? É. O pessoal tem que entender que Linux não é... Não se limita ao desktop, velho. Se você tem uma smart TV, provavelmente tem um Linux lá. Se você tem um smartwatch, provavelmente o Linux tá lá. Tinha um músculo com o teclado do Linux tá lá. Tinha lá. Qualquer site que você acessa tem Linux no servidor. É mais fácil você perguntar onde não tem Linux do que onde tem. Aquele maestro Bogas, é isso mesmo, né? Bogas. Não lembro o nome dele. Bogas. É. Nosso querido. Amigo. Maestro Bogas. Onde eu vou chamar ele pra um podcast, hein? Aí é da hora. Inclusive, ele mesmo fez um vídeo sobre isso, né? Depois chamou de maestro Linux, porque ele mesmo falou, meu, eu sou usuário de Linux. Eu sou músico. Eu não... Eu não sou um cara que abre terminal pra resolver o problema. Eu trabalho com Linux porque Linux atende minha necessidade. E o cara é músico, não tem nada a ver. É, hoje em dia sim. Eu não posso dizer que a minha mãe que usa Linux é nerd, posso? Não. É dois. Acho que não, né? Linux tá nos smartphones. Todo mundo que usa Android é nerd? É. Aliás, o Luiz... Não mesmo. Tem gente que nem sabe que Android é um kernel Linux ali. É, exatamente. O Luiz falou, parece que sua avó usa Linux, inclusive, né, Luiz? Se você está longe, eu vou ter um terminal. Meu avô. Seu avô, né? Aí. Seu avô abriu o terminal, né? Aí também já cai demais. Aí, tá vendo? É só o cara que usa terminal que usa Linux? Provavelmente, quem é da época do Play 1 usava Linux, ele não sabia. Play 2 também, eu acho que não era. Play 2, Play 3, até o 3 foi Linux. Foi Linux. Viva uma geração dele de Linux, é. É, depois trocaram pra FreeBSD. Pra você ver, né? Outro mito que tá embutido ali é que ele não serve pros usuários no trabalho. Pra você trabalhar com ele. Panilhas, editão de texto... Ué, difícil dizer isso, né? Você vai, por exemplo, na Uni... Eu vou falar, se você... Não, pode falar. Não, eu vou falar, se você trabalha na Ueta, você provavelmente usa Linux. Na Ueta. Você vê aquele vídeo que eu fiz lá do Red Hass lá. Tem um Fedora. Aquilo lá era uma casa de material de construção. O que tá rodando lá é Fedora. E os atendentes, né? Eles trabalham com Fedora lá. Um podcast que pode ser interessante vocês ouvirem aí. É um que a gente fez antigamente. Eu vou deixar o link com todos os episódios na descrição que facilita aí. Mas tem um podcast que a gente fez com a Eliane Domingos falando sobre o LibreOffice. Isso. Onde a gente fala sobre a aplicação de LibreOffice nas empresas. E tem essa questão, assim, que o pessoal tem que ter em mente. A migração de Microsoft Office pra LibreOffice, pra Google Docs, é possível? Com certeza. Só que ela tem que ser gradual. Ela não pode ser... Agressiva. Você tem que começar a transformar os seus documentos em documentos em formato aberto ou, de alguma maneira, compatíveis. Porque o Excel, as planilhas do Excel, eles não abrem diferente em outras plataformas de Office de propósito. Que é pra fazer você usar o Excel. Assim como algumas ferramentas do Word também. É uma forma de manter você preso àquilo. Você conseguir se libertar disso, você vai conseguir usar qualquer coisa, né? Até porque tem muita vantagem você usar formatos abertos em documentos. Porque o Gabriel até pode falar sobre isso. Ele já contou essa história, mas nunca é demais. Sobre aquela coisa do cartório lá, que o pessoal usava um sistema que a empresa faliu e tal. E porque não era aberto, né? Ficaram escravos daquilo. Exatamente. Imagina, por exemplo, assim. Claro que seria uma atitude radical da Microsoft. Mas já aconteceu antes, depois eles compatibilizaram. Galera que trabalhava antigamente com Office 2003, eles tinham vários documentos nesse Office, né? Toda a empresa, planilhas, arquivos .doc e tal. Quando lançou o 2007, o 2007 não tinha retrocompatibilidade. Então ele não abria os documentos do Office 2003. Muitas empresas ficaram sem conseguir acessar seus documentos porque a Microsoft já não dava mais suporte para o 2003, não vendia mais. E era só o 2007 e o 2007 não abria. Então eles tiveram que fazer essa compatibilidade para não perder mercado. Mas se em algum momento essa troca for vantajosa para a Microsoft, você está sem os seus documentos, né? Se você tem um documento lá que só abre na versão X de tal programa e a empresa lá parar de dar suporte a isso, e você não conseguir mais instalar ele, você tem o seu arquivo, mas você não tem acesso aos dados. Se você tiver o documento em ODF ou ODT... ODF não, é ODT, né? ODF, assim seria o padrão aberto, né? É, exato. Você vai conseguir abrir tanto no Microsoft Office, se você quer tanto usar ele, o LibreOffice, Google Docs e praticamente qualquer outra suíte que abre isso. Você pode até inclusive usar o Microsoft Office e salvar em ODT, que pelo menos o formato aberto garante que você possa abrir esse documento em qualquer outro lugar depois, caso você queira. sim. Essa questão aí, tipo, que só os nerds utilizam, na empresa onde eu trabalho, tem um projeto de inclusão digital, então as pessoas vão até os computadores, elas utilizam o navegador, computador normal, elas nem imaginam que é Linux que está rodando lá, entendeu? É. E tipo assim, são pessoas que estão aprendendo, entendeu? Então, se for pegar, tipo assim, uma pessoa leiga que nunca viu um computador na vida, dar para ela lá um Windows 8 e colocar para ela ali um Linux Mint, né? Que é super intuitivo, né? Cara, o Linux é muito mais fácil. Sim. Olha, eu vou contar um caso daqui também, é parecido, Dr. Jean, que era uma... é um dentista, basicamente, que tem aqui, que é conhecido na cidade, e aqui a cidade é basicamente 99% em Windows e ainda eu acho que em USET no máximo. Então, basicamente, qualquer pessoa que fale, se você falar o nome Linux, vai associar com algo difícil, automaticamente. É. Agora, nesse escritório que era um dentista, eles instalaram um PCzinho compacto, e aí eles instalaram no Ubuntu, e ainda a versão antiga, era uma versão bem mais... bem menos aprimorada do Unity, ou seja, era mais pesada ainda. Mas sabe o que que gerou muito isso, cara? Tem aqueles computadores assim meio forreca que as pessoas compravam que vinham com o Linux editado que não é nem uma distribuição oficial, e aí era uma porcaria, entendeu? Então, assim, e muitas pessoas associam o Linux a essas distribuiçõezinhas assim, genéricas assim. E aí é onde eu acho errado. Acho que se a empresa vai vender, ela tinha que utilizar uma distribuição de peso. Com certeza. É, na verdade... Tipo na escola, né, cara? Aquele Linux educacional. Exatamente. Vocês lembram do... Vocês lembram do... Vocês lembram do Unity do Ubuntu 1? Não sei, por conta alguma coisa. Que ele não tava pegado, ele não tava nem sonhando no desempenho. É, ele nem sonhava com o desempenho que tem hoje no Unity. É... Isso que o Jean falou é... Cara, é a mais pura verdade, velho. Linux educacional nos computadores do governo, Mandriva 2010 sendo vendido, É... Como é que é? Aquele da CCE que eu não lembro. Satrix? Alguma coisa assim? Satux? Alguma coisa do tipo? É... Essas distribuições, cara, elas não são feitas pro usuário ligar o PC e usar o sistema. Elas são feitas pra baratear o custo do computador só. É. Pra vender ele mais barato. Não é... Não entrega uma experiência decente pro usuário. Mas só pra... Você vai procurar algo melhor, né? E no caso das escolas... É... Enfim... Sem comentários. Odeio esse Linux educacional aí. Sorte que... Algumas escolas colocaram o Linux Mint. Não sei se vocês viram que eu fiz um post recentemente. Teve uma escola... Daí é um projeto assim... Os caras que cuidam no laboratório decidiram melhorar a vida dos alunos. Daí colocaram o Mint lá. Assim, aí é bom. Só pra você ter uma ideia... Mesmo sendo Ubuntu antigo... Que não tem aprimoração nenhuma... É... Não... Colocada lá... Como ele não... Ninguém falou... Isso é Linux... E estava lá pra usar... Eu garanto que 99% desses mesmos carinhas que só usavam o Windows não percebam que é a diferença. Eles usaram do mesmo jeito e não reclamaram um fio. É... Pois é... O nome Linux, ele não é bom de marketing... É... Pra usuários leigos... E pra alguns entendidos, entre aspas, também não. Eles não sei o que que causa exatamente. Eu conheço bastante gente que usou... Melhor... Tentou usar... Não conseguiu... E daí por causa disso... Fica falando mal. É... Imagina se em vez de Android fosse Linux Phone ou algo assim... Nossa... É... Pra você ver, né... Aqui tem o outro mito que a gente tem que acabar... Que esse é fácil... Vocês conseguem acabar com ele em uma frase... Linux é feito apenas para computadores fracos e com poucos recursos. Diz aí um computador forte que usa Linux. Ah... O... 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 Então... Aí o Luiz tinha falado isso aí, ó... O computador mais poderoso do mundo aí, ó... Tá rodando Linux. Não, mas vou... Vou falar no usuário comum. Usuário leigo. Steam Machines. É... Puta macra! É um exemplo de computador gamer, né? É... Um bom hardware. Que é uma coisa mais próxima do usuário comum. É... Porque... É... Tudo bem... É... Supercomputadores são... Supercomputadores! Mas... Não é próximo de um usuário leigo. Agora se der um exemplo como esse... Pra mim... Pelo menos eu acho... Que... O Steam Machine... Tá da sua frente, cara! É um... Você tá vendo aqui... É um... É, né... Ó... Outro exemplo aí, ó... 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 Octa-corda positivo, mano! Então... Aquele lá... Do... 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 Do funkeiro lá... Que eu esqueci o nome agora... O... 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 Octa-core, mano! Roda Android! Então... Tem Android aí... Que é melhor que muito computador... Tem... Celulares com Android... Que é muito melhor que... Muito computador aí... É... É... É verdade, né... Mas assim... Linux é tão abrangente... Que ele vai conseguir rodar... De uma calculadora... Até um... Um... Satélite... Inclusive... Fiquei sentindo essa semana... Que a NASA colocou Android em alguns satélites... Oxa... E tem... Tem... Os rovers lá... De... De Marte lá... Que escaneiam a superfície... E rodam o Ubuntu... E a Estação Espacial Internacional... Tá sobre o Debian... Cara... Mas a NASA tá certa... E se os astronautas quiserem jogar Angry Birds lá em cima... Como é que fica? É... Então... É certo... A vida é dura assim... Ah... Esse é um mito assim... Não tem o menor fundamento em você dizer que Linux... É só pra computador fraco... Ele é pra computador fraco também... É... 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 Aqui ó... Voltando a parte de segurança... Um outro mito interessante que cabe demolir... Eu vou colocar um link aí na descrição... Com o artigo que eu fiz falando sobre vírus no Linux... Acho que o pessoal pode ler... Vai esclarecer bastante as coisas... Mas o que tem aqui que a gente não comentou muito bem... É que o pessoal costuma dizer quando você diz que Linux não tem muito vírus... E é mais seguro... É que eles dizem que isso acontece... Porque o Linux não tem muitos usuários a nível de desktop... E com o maior número de usuários Linux... Ele iria ficar mais inseguro... Qual a vossa opinião sobre isso? Qual a vossa opinião sobre o assunto? Não... Eu discordo porque assim... Aí não se trata... Que vai ter mais gente trabalhando em vírus pra atacar ele... Realmente... Eu acredito que vai ter sim... Isso aí não tem como a gente cogitar... Mas eu acredito que assim... A questão da falha... Ela não vem da... A questão da usabilidade da maioria... Ela vem da maneira que o sistema é feito... Você tem um usuário convidado que é capaz de destruir o registro do Windows... Sim... É... Não... Você falou uma coisa até interessante... Que vai existir... Porque assim... Quando a Apple começou a ganhar notoriedade... Com força mesmo... Porque a Apple sempre foi famosa... Vai... Mas assim... Com o iPhone e essas coisas assim... Ele começou... Você vê qualquer... Sujeitinha andando aí... E tá com o iPhone na mão... E isso popularizou muito a Apple, né? Começaram a surgir... Malwares pro... Pro... MacOS... É... É fato... Vai acontecer mesmo... Só que tem uma coisa... Um lado que todo mundo esqueceu de comentar... É que assim... Vai começar a surgir... É... Coisas... Para Linux... Código arbitrário... Tentando fazer alguma coisa... Vai também surgir empresas que vão estar trabalhando pra corrigir... Com isso... É... Fora que... O MacOS... Essa questão de poucos usuários... Ajuda, né? A gente não pode negar isso... Com toda certeza... Mas assim... O MacOS também não tem lá tantos usuários assim... E tem também bastante vírus... Pelo menos assim... Os usuários de Mac... Que eu tenho contato... Eles me dizem que tem que usar alguma solução assim... Antimoware... Antivírus... Porque... Bicho pega, né? Pro lado... De lá assim... E... O que eles tem de contra... É que... Também é código fechado, né? Então... Ah, cara... Mas olha só... Assim... Tanto o Windows quanto o Mac... Você ainda necessita de fazer um download... Para instalar... Uma determinada aplicação... Assim... De um site de um terceiro... Bem ou mal... O Linux... Ele... Ele tipo assim... Olha... Aqui... Esse aqui é o repositório do nosso sistema... Tudo que passou aqui... A gente aprova... Então... No resto em diante... É por sua conta e risco... Não adianta nada... Você assim... Tipo... O cara te dar um sistema 100% blindado... Você chegar a instalar uma backdoor e alguém invadir... Então assim... A segurança da informação... Tanto é que a gente estuda isso assim... Ela não se trata apenas do sistema... Ela se trata até mesmo assim... Nós temos que instruir as pessoas na empresa... Tipo assim... O que elas podem acessar... O que elas não podem... Não importa... Não adianta... Quanto mais a gente blinde... Mas o pior problema... Ele é interno... Ele é o usuário... É a usabilidade da pessoa... Se ela não souber usar... Se ela não souber se comportar... Ela vai criar uma porta... Para de entrada... É... É o que eles chamam de ISO 27001 e ISO 27002... Né... Ela é dividida... A segurança em duas partes... Isso... A 27001 é da segurança... E a 27002 a pessoa... Não me lembra a ordem dele... É isso aí mesmo... Isso mesmo né... Então é... Ou é isso... Então... Vamos para o próximo tópico aqui... Pessoal... Ah... Lembrei de uma coisa... Você falou ali da questão dos repositórios... Na verdade... O Mac... Ele também tem a central de aplicativos... Que é o Equestore... E o Windows colocou também a Windows Store dentro... Eu só não sei como é que funciona a auditoria deles... Para colocar um aplicativo lá ou não... Mas quem usa tem que confiar... Que está tudo ok... Assim como quem usa Linux também... A diferença que é aqui... Se você entender do assunto... Dá para você olhar o código do programa... É... Mas eu te garanto que no MacOS ainda tem muita gente usando craquezinho lá no... Nos... 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 Nos programas... Baixando um office craqueado... Eu te digo... Então tipo assim... Se você utiliza uma parada dessas... Primeiro assim... Craquear já é errado... Né... Tudo bem... Atire a primeira pedra quem nunca fez... Mas... Assim... A gente tem que levar em consideração que esses programas... Ele é alterado... Ele vem de uma fonte... Se a parada já é... Pirataria... Já é errada... Então você sabe que assim... Você não pode exigir que isso aí não venha com presente... É... É... É um risco que você corre... É... É... Inclusive... É bom que você falou que isso entra no nosso próximo mito... Que é... No Linux não tem software pirata... Vai... Depende... Tem... Tem... Tem, né... O primeiro que eu conheci... O primeiro que eu conheci foi aquele... Wine... Pago lá... O crossover... Acho... Se não engana... Que até faliu. Não faliu não, velho. Então ele tá forte pra caramba. Tá vivo ainda. Não faliu? Não. Tá vivo ainda. Pelo menos eu nunca mais vi, então achei que faliu. Não, ele é um dos que sustenta o projeto Wine, inclusive sustenta até o Play on Linux, ele dá uma referência ao Code Rivers. Exatamente. Eu vou dizer assim, eu instalei em 2011 o único software pirata que eu instalei no Linux. Lá no Linux 2010 ainda, eu acho que era. Que foi um jogo ainda por cima. Foi o Amnesia The Dark Descent, versão de Linux. Ah, mas esse é foda. Mas agora eu bem redimi, porque eu comprei todos os Amnesia. Eu entendo por que você instalou o pirata, porque o jogo é foda. Você deve estar no Linux. Eu vou lembrar uma coisa também. Eu tava lendo até a respeito sobre isso essa semana. Se você pegar uma Ué de Windows usando o Wine, ainda é válido, tá? Ah, é? Assim, a diferença é que, por exemplo, no Play on Linux, tanto é porque o Play on Linux faz as garrafas separadas. E se você reparar, se você fechar a aplicação do Play on Linux, se você fechar o aplicativo Play on Linux em si, mesmo que você tiver outra instância dele rodando alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer que você abriu a Steam, você abriu o aplicativo Play on Linux e depois você foi e mandou executar a Steam que você tem instalado dentro dele. Vamos dizer que você tinha uma Ué naquela Steam ali. Só que se você fechar o aplicativo do Play on Linux, ele fecha todas as instâncias do Wine que ele tá rodando. Agora, se você executar, assim, direto por fora, pelo Wine, se ele for compatível, né? Se aquele malware conseguir rodar direito pelo Wine, ele tá funcionando, de qualquer forma. Você tem que lembrar que o Wine, ele faz uma integração com a parte do sistema todo do Unix, né? Do Linux, no caso. Tanto é que quando você vai, às vezes, salvar, sei lá, você roda aí um Office, por exemplo, você vai lá e nos documentos que ele acha, ele tá lendo o documento seu, que é o documento na sua home. Exatamente. É mais ou menos assim, se você pega só o Wine e abre alguma coisa direto pelo Wine, ele vai funcionar como se fosse um programa do próprio sistema. Pelo Play on Linux... Ele vai traduzir. Isso, é. Se você fechar o Play on Linux, é como se você tivesse desligado o Windows inteiro. Exatamente. No Wine, ele vai continuar executando, assim. Óbvio que o vírus ou o malware, ele não vai te afetar ali, né? Só vai te afetar se tiver alguma coisa ali relacionada ao Wine que ele consiga acessar. Mas... Na verdade, o que ele vai afetar... O que afeta mais mesmo seria, eu acho que, o Spybot, né, cara? Aquele que filma o que você faz. Porque aí não tem como. Porque, assim, se você tá filmando... Então, assim, não tem por onde correr. Porque, assim, se o Wine estiver rodando aquele Spybot ali, filmando tudo... É, meu irmão, ok? Não adianta... É, ou um Keylogger e tal, né? Por isso que tem gente que torce bastante o nariz pro Wine por causa disso. Mas eu recomendo usar o Play on Linux, cara. Se tiver vírus, apaga a garrafa aí, ou o prefixo, né? Como o Luiz ali chamou. Já era ali, pronto. Já apagou. Já tá ali. Você instala de novo o que precisar instalar. É, quem não vai ficar enrola agora. Pra falar em prefixo, eu atualizei o meu script do Terra Online aí, quem gosta de MMO. É, tô só esperando... Já mandei pra galera lá, pro pessoal do Play on Linux aprovar o script novo. Porque agora o Terra, ele tá na Steam. Então, assim, um dos problemas do bug do Terra Online, no meu script antigo, até que eu tinha comentado, era o Launcher do jogo, né? O Launcher oficial deles, às vezes quebrava e você não conseguia entrar no jogo. Então, como agora ele tem pela Steam, eu criei um script todo novo que ele usa a Steam pra jogar. Hum, legal. Olha, o jogo Coisa Pirata no Linux, os primeiros que eu conheci, um era de Windows. Então, eu só usei... Só se você entender, eu já cheguei a usar Crossover, Pirata, e... Reexecutando o COD, que também era pirata, mas na época eu não sabia, então, nesse quesito eu não tinha culpa. Mentira. Ó, deixa eu fazer uma observation aqui, ó. Falando coisas piratas. Agora, e a Minizia, cara? Eu sou suspeito de falar qualquer coisa. Ó, então, entrei aqui no... Só que depois que você para e pensa... Cara, a Minizia, por exemplo, é um jogo muito foda. Então, se você não comprar, teoricamente, você não está incentivando a eles fazerem mais jogo foda. Sim, né? Não, com certeza. Eu acho que, sim... Vai muito da pessoa, sabe? Mas eu não me sinto bem pirateando uma coisa que eu poderia comprar. E mesmo assim, se eu não pudesse comprar no momento, sei lá, guardar dinheiro e comprar, porque é aquela coisa, assim. Mas isso é uma coisa bem pessoal. Eu não consigo apontar, tipo, um político me roubando, se eu não consigo ser legal numa coisa tão simples quanto um programa, cara. Qual é a moral que eu tenho para apontar o dedo para alguém que está sendo corrupto? Eu até concordo com o Jonathan, assim. Eu, depois que eu passei até a usar Linux, assim, que é até uma das coisas que a gente até já comentou em outro podcast. Eu acho que você já tem um sistema operacional que é de graça. Você tem, assim, diversas plataformas que incentivam você a ajudar os desenvolvedores, né? Por exemplo, a Steam. A Steam volta e meia tem promoção. Inclusive, essa semana mesmo eu comprei por R$19 toda a franquia do DarkSide. Tipo assim, pô... Eu acho que vale a pena você comprar, se você puder. Você está investindo no projeto, em continuar. Tanto é que foi o que eu falei. Eu estou investindo no projeto, assim, do Nod32. Eu instalei na minha máquina, eu comprei a licença por um ano, entendeu? Foi R$60,00. R$60,00, não. R$70,00, né? A licença por um ano. E estou usando ela. O crossover eu paguei, eu comprei ele também, entendeu? Eu acho que se a gente não incentivar os projetos, a gente também não pode depois reclamar. Ah, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Poxa, mas se a gente não desenvolve, não investe no cara que está fazendo isso, não adianta nada. É aquela coisa assim, tem dois lados, né? Eu entendo. Pirataria é uma coisa que gera muita... Até eu acho que eu não consigo ter uma opinião formada, né? Isso que eu falei ali dos políticos e tal, é uma coisa puramente pessoal, tá? Se não servir para ninguém, por mim, beleza. E eu continuo respeitando a opinião, assim. Mas é uma coisa puramente pessoal. Mas tem dois lados. Tem gente que diz que o jogo é muito caro, então o único jeito que tem de eu jogar é pirateando. Mas entendo perfeitamente, não vou tirar a razão de quem acha isso, mas também tem o lado de que se o jogo está caro, é justamente porque ele está sendo pirateado. Os caras vão ter que ganhar mais dinheiro com as poucas cópias que eles vão vender. E se tivesse mais cópias vendidas, o preço poderia ser menor. Posso estar sendo ingênuo e achar que eles fossem baixar o preço, né? Porque isso deveria ser uma coisa assim... Comprar o original deveria ser o padrão. Não piratear. Mas quem quer piratear, eu acabei de fazer uma pesquisa falando em coisas piratas. Entrei no nosso amigo ThePirateBay aqui, que agora mudou a extensão de novo. ThePirateBay.vg Entrei lá na parte de jogos, coloquei Linux, tem um monte. Tudo pirata. Ali tem Minecraft, tem Homem-Aranha até, tem The Witcher 2, City Skyline, The War of Mine, Overgrowth, Star Wars, The Green Fandango, o que mais? Tem até os Rumble Bundle inteiro aqui, Postal 2, The World of Cool, e bom, tem um monte de coisa aí. Passa o link aí. Eu parei dessa história de piratear jogos, porque eu realmente fui atrás de estudar game development. M.D. Vela, pô, mano, é uma coisa difícil, bah, garalho, é uma coisa de louco. E o Linus Torved ainda tava com dúvida em construir um kernel em um jogo, mas tudo bem. Só pessoa louca que consegue fazer. É uma coisa assim, quando você tá produzindo conteúdo, que você enxerga o quanto isso pode ser prejudicial. Não é verdade? Sim. Agora, agora imagina lá, mano, eu sou fã, sei lá, de tal série. Por exemplo, sei lá, Silent Hill. E eu vou lá comprar, eu vou lá ficar pirateando Silent Hill. Se todo mundo resolve piratear Silent Hill, não vai sair mais Silent Hill, porque a empresa vai falir. Ou não vai vender, ela vai falar, já que não tá vendendo, vamos parar de investir. O último filme X-Men apareceu, essas letras subindo, e dá um falso, ó. E mesmo assim, ah, o jogo é foda. E no último filme X-Men apareceu ainda lá, assim, subiu e falou assim, ó, esse filme aqui gerou emprego pra tantas pessoas, ó, tem que levar isso em consideração, né? É, mas sempre vai ter o cara que diz, foda-se, eu penso em mim e o resto que se dane, então... É um problema... É o certo, assim, a pirataria nunca vai acabar, né? Baixo preço, sempre vai ter o pirateiro que vai dar de graça. E aí, né... Por isso que a tendência, não sei se vocês percebem isso, é os jogos começarem a ser de graça e cobrarem alguma coisa dentro deles, como é boa parte dos jogos pra Android, por exemplo. Isso aí é legal. E dá... Ah, na verdade não é legal, porque você tem o jogo, mas você não tem, tipo, todo o jogo. Você tem que ficar pagando pra ter as coisas. Não é legal, mas é o único jeito que eles têm de ganhar. Não, não... Ou você tem o jogo todo, mas, assim, quem paga tem vantagens acima de você. É, então, essa aí, ó, essa aí eu acho interessante, entendeu? Tipo, tinha um jogo que era de RPG, o cara lá, ele tinha um dragão, que durante anos ele ficou com aquele dragão. Todo mundo queria comprar aquele dragão dele. É, mas esse é um exemplo diferente, ó, por exemplo. Existe os jogos... Então, se eu digo, a forma de ganhar, dessa mesma forma, a empresa pode ganhar. Isso, é. A Valve faz isso bem. Você tem, tipo, jogos downgame como o Point Blank, que muita gente fala, que são do estilo Pay to Win. Ou você paga, ou você não vai pra frente, na verdade, né? Exato. Mas, assim, um exemplo de sucesso de jogos com o mercado dentro é o CSGO, por exemplo. Ou o Dota, né? Jogos da Valve, Dota 2. Que os itens que você pode comprar, eles não te dão necessariamente uma vantagem sobre os seus adversários. Mas eles, sei lá, no caso do Dota, você tem itens pro personagem. Ou no caso do CSGO, você tem lá, skin pras armas ou alguma coisa do tipo. Fora isso, acho mais justo, né? Porque nem todo mundo vai querer... vai gerar renda de outra forma, né? É. Talvez tenha alguém que tá escutando, sei lá, e usa Windows e provavelmente, sei lá, joga LOL. LOL é um exemplo que faz isso. Ele não tem Pay to Win, ele tem aquelas... como fala? Pagar por roupinha do personagem, eu esqueci o nome. É, é como o Dota, né? As skins. É como o Dota, é skin, isso mesmo. Olha só, eu jogo LOL e jogo no Linux, tá? Só pra avisar. Oi, eu tenho que escutar. É, não é tão comum, cara. Não é tão comum, cara. Entenda. Tá, vamos mudar o tópico. Eu te perdão, eu te perdão, eu te perdão. Normalmente, quem joga no Linux e joga estilo MOBA, normalmente joga Dota, dos que eu conheço, pessoalmente. Tem um outro que saiu ali agora, não sei se é MOBA ou se é só RPG, é Strife o nome, ele é de graça na Steam também. Bom, mas enfim, vamos pra um outro tópico, que é um outro mito, que é Linux nunca fica lento. Talvez antes do Google Chrome. Olha, falando sério, assim, a única vez, a única coisa que eu vi, assim, deixa o Linux lento, é HD lotado. Fora isso? Isso é qualquer sistema. Fora isso, sei lá. Qualquer sistema fica... Não, mas eu acho que, assim, ou não, mas na verdade, nesse caso aí do HD lotado, por exemplo, o Windows você tá com 90%, 80, às vezes, 85, assim, ele já chora. Já o Linux, ele chora quando bate no 100. Ele continua funcionando na máquina. Ele começa a chorar, mas continua funcionando, o que é incrível. É. Então, nada impede o sistema de ficar lento, mas, assim, eu mesmo não me lembro, não. Assim... Eu acho que o que pesa, cara, é virtualização. Sim, sim, mas aí nesse caso, assim, seria por insuficiência de hardware, né? Agora, por sistema mesmo, a única coisa que eu sei que deixa lento é HD lotado. Fora isso, eu não sei. E o Google Chrome, mas aí é por falta de memória RAM, né? Ah, eu realmente, eu já tô praticamente com esse Mi 17 desde quando que ele lançou e até hoje ele buta na mesma velocidade de sempre. E olha que tem porra de coisa instalada. Então, eu não sei, é... Bom, eu nunca vi, tô sendo sincero. Eu vi uma vez, na verdade, um amigo meu, um curumim, mas ele mexeu tanto na interface gráfica e customizou que ficou lento pra caramba. Depois ele mexeu, voltou tudo de novo e tava normal. Entendeu? Mas aí, isso é porque ele ficou mexendo o que não devia aí, mas conseguiu reverter depois. Só voltou o que era. Olha, processamento, quando você tem... Não é do Linux genérico que eu tô falando, mas... Quando você opera com kernel de barco se ela tem, por exemplo, ele fica lento. Se você quer fazer nele, o que ele não foi feito pra fazer. É, mas isso é normal mesmo. Qualquer sistema, né? Por exemplo, um... É, normal. Um modo, talvez, ainda não tá bem elaborado. Se você faz uma coisa que o sistema não foi feito pra... Não foi desenhado pra fazer, provavelmente ele vai ficar lento. Como é o caso do Linux de baixa latência e você tentar usar várias outras coisas num PCF, Principalmente num PCF fraco aí, você vai sentir. Mas aí também envolve hardware também. Então, é difícil. É, ele vai ficar lento por conta do hardware, na maioria das vezes, não por conta do software, né? Pelo menos na minha experiência. É difícil ver, sei lá, um Linux ficar lento por causa do software em si. Talvez por alguma coisa desautorizada, por falta de compatibilidade, de alguma coisa. É, múltiplo por processamento excessivo, mas aí envolve hardware novamente. É, vai ter aquela, né? Realmente, o hardware é o gargalo do negócio. Ou, 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 ou também, casos que eu vejo específico, é software mal utilizado pra Linux. É, agora, na questão, igual o Windows, fica na, assim, na inércia, do nada, ele começa a ficar lento, isso eu nunca vi, não. Bom, pessoal, eu acho que com isso a gente pode encerrar aqui. Tem o pessoal que tem compromissos aí agora. É, a gente tem o Gabriel também que precisa zarpar. Então, a gente tem até alguns mitos a mais que não deu tempo de a gente abordar. Quem sabe a gente se trata num próximo podcast, ou, sei lá, né? A gente inventa alguma coisa aí. Eu agradeço a presença de todo mundo que pôde comparecer aí. Deu saudade de vocês aí, fazia tempo que não reunia o time completo. Vocês podem deixar suas considerações finais, falar aí o seu jabazinho. Quero mandar um abraço. Um abraço! Pra quem? Segredo. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Falou. Ah, faz um jabai do teu canal, do teu blog aí, Gabriel. Um abraço, pega quem quiser, cara. Não, amanhã tem vídeo novo, respondendo perguntas também, já entrando no embalo. Então, tá bom. É isso aí. Gabriel, o killer? Ah. Jogue em Amnésia, pronto. O cara aqui quer ver os outros se ferrar aí. O que é? Tô olhando pra ter Pirate Bay aqui, tem mesmo, cara. Pula esse cara aí. Foi isso. Tranquilo, foi bom esse podcast aí. Vamos ver se semana que vem a gente consegue se reunir todo mundo junto de novo. Vamos sim. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pra quem ouviu. Sempre tem uns espectadores aí que pegam o podcast antes. Esperem, cara, que vocês vão ver, vão gostar da versão editada. Então ouçam lá no canal também, direto, quando sair, beleza? Até a próxima. Um abraço. Valeu. 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 Tchau.